Eu te creio, eu te creio Eu me faz tão bem, eu me faz tão bem Eu também quero fazer isso por ela Eu me faz tão bem, eu me faz tão bem Eu também quero fazer isso por ela Ela me encontrou, eu tava por aí Estava emocionado, tava ruim Me sentindo muito mal Fudido, sozinho, errado que vai lá Corcurando não achar E ela me mostrou tanto prazer de estar em minha companhia E eu experimentou uma sensação perfeita ou merecida E eu te creio, eu te creio E eu te creio, eu te creio E eu te creio, eu te creio Fazer isso por ela Ela me faz tão bem Ela me faz tão bem Eu também quero fazer isso por ela Ela me faz tão bem Eu também quero fazer isso por ela Ela me faz também, ela me faz também Eu também quero e vou fazer, fazer isso, mulher Agora com você Essa menina me faz também, me faz também Essa menina me faz também, me faz também